Oi, cara de boi! Hoje eu tô muito feliz! Na verdade eu pensei agora quando eu falei isso, que todo vídeo que eu faço tô muito feliz Só fazer o que? Eu sou uma pessoa feliz! Mas, hoje eu tô especialmente feliz de sauditante e com a orelhinha do Mickey de arco-íris Porque eu vou fazer a maquiagem pra ir na minha primeira parada de São Paulo Eu já fui em outras paradas em outros estados, mas agora é a primeira vez que eu vou em São Paulo E é a primeira parada que eu vou com o meu mozão Então tipo, vai ser muito especial pra gente Segunda tentativa 1969 Homossexualidade era ilegal Era proibido por lei contratar homossexuais Que eram classificados como doentes mentais E passavam por tratamento de tortura Para serem curados Viver era difícil As pessoas viviam com medo e se escondiam Muitas só se sentiam seguras em bares gays clandestinos Onde podiam ser elas mesmas Mas esses bares sempre eram invadidos pela polícia Também era proibido que gays se reunissem e consumissem bebidas alcoólicas Quem era encontrado lá tinha sua foto Nome e endereço publicado na primeira página dos principais jornais Isso quando não eram presas Internadas ou pior No dia 28 de junho de 1969 Stonewall, o bar gay mais famoso de Nova York foi invadido De novo Mas dessa vez foi diferente Houve resistência Não dava mais pra viver assim Houve uma guerra E isso mudou tudo Foram seis noites de protestos Que foram considerados um divisor de água Para o movimento LGBT nos Estados Unidos E no mundo O dia internacional do orgulho LGBT Inspirado pelo evento é comemorado no mesmo dia E em alguns lugares No último domingo do mês de junho A parada do orgulho LGBT em São Paulo É a maior do mundo Pessoas de todo o Brasil vão pras ruas Pra celebrar a diversidade E mostrar pro mundo Que a comunidade LGBTQIA+, é enorme Orgulhosa Forte E não vai embora Aceita que dá em mim Antes de começar a maquiagem Eu vou primeiro cuidar da minha pele Porque estou eu louca do skincare E considerando seriamente Que você cuidar da sua pele É a parte mais importante da maquiagem Todos os dias Duas vezes por dia Eu tenho usado o Luna Mini 2 Já fazem 20 dias E fez muita diferença Minha pele ela tá muito mais macia É claro que ela ainda tem os vermelhinhos assim De cicatriz Que isso demora muito tempo pra sair Mas eu sinto como se minha pele Tivesse outra A sobrancelha eu vou fazer Usando essa paleta Meet Might Schmerger De uma princesa Agora eu vou passar o primer Eu tô usando esse aqui Que é um primer em bastão Da Esquire Não sei se é assim que fala Esse dia eu fiz um vídeo No Instagram E as pessoas falaram Kim eu fico muito chocada Com a quantidade de coisa Que você passa no roupa Mas na verdade São coisas muito importantes E eu nem considero Que eu passo tanta coisa assim Eu passo hidratante Que é básico Que a gente tem que passar Com maquiagem Sem maquiagem Todo dia E eu não dava muito valor Pra isso não Eu não passava Mas começou a dar muita diferença Na pele E eu fiquei caramba E a gente começa a chegar Na casa dos 30 E aí você fala Eu tenho que correr atrás Dos prejuízos Porque depois dos 30 Eu não sei o que acontece Depois dos 30 Eu nunca tive 30 Na verdade É porque sempre falam isso Depois dos 30 Você faz 31 Ela vai botar um babador Em mim nos próximos vídeos Você tá acabando Com a fibra do meu casaco Sempre Mas Sempre Sempre mesmo Eu passava o pó Logo em seguida De ter passado A base e o corretivo Pra não correr o risco De craquelar o meu olho Aqui embaixo E depois eu fazer o contorno Só que toda a regra Tem a sua exceção Dessa vez Eu vou fazer uma maquiagem forte E eu tô fazendo a pele primeiro Por isso eu preciso proteger E preciso colocar uma caminha de pó Só que se eu colocar Essa caminha de pó agora Ela pode interferir No meu contorno Por isso eu vou fazer O contorno em pó Primeiro E depois eu faço A minha caminha Vai dar tudo certo Beleza Contorno feito Agora eu vou fazer a caminha Usando pó solto E não se preocupe Do pó solto Chegar ali perto Da área do contorno Porque ela não vai interferir Muita coisa não Vou pegar bastante pó Aqui não é lugar De economizar Economizar A gente economiza no mercado Dica Quando eu vou fazer uma maquiagem Não use a roupa Que você vai usar pra sair A não ser que você Não faça essas coisas Que eu faço E agora chegou a hora Que a nossa maquiagem Realmente vai acontecer Eu vou usar Essa paleta da Morphe Aqui Que foi feita especialmente Para o Pride Month Lá nos Estados Unidos E ela tem todas as cores Do arco-íris Olha só Falando em arco-íris Você já se perguntou O porquê Que o arco-íris É o símbolo da bandeira LGBT? A primeira versão da bandeira Originou-se nos Estados Unidos Mais precisamente Em São Francisco Dia 25 de junho De 1978 Durante a celebração Do Dia da Liberdade Gay Nos Estados Unidos E ela foi criada Pelo ativista Gilbert Baker Que teria sido desafiado Pelo célebre líder gay Harvey Milk A desenvolver um símbolo De orgulho Para a comunidade gay No começo A bandeira tinha Oito faixas horizontais De diferentes cores Cada uma com um significado Atribuído pelo próprio Gilbert Baker Eram elas Rosa Representando a sexualidade Vermelho Representando a vida Laranja A cura Amarelo A luz do sol Verde Simbolizando a natureza Turquesa Como símbolo da arte Azul Representando a harmonia E por fim o violeta Representando o espírito As cores basicamente Passaram a refletir A diversidade da comunidade E do comportamento humano Mas uns anos se passaram E algumas remodelagens Ocorreram O rosa foi removido Pela dificuldade De encontrar um tecido E a conveniência De ter o número par Das cores Causou a remoção Da turquesa Choro E por mais singela Que a bandeira seja O arco-íris É um fenômeno natural Uma manifestação ótica Que aparece E encanta de repente Algo mais simbólico Que isso Eu vou fazer um esfumado E vou começar Pela cor mais clarinha Que vai ser o amarelo Aqui no canto dos olhos Depois eu vou esfumando tudo Até o final É uma maquiagem bem simples Mas se tudo der certo Vai ficar linda Delineador ou não delineador Eis a questão Então eu vou fazer um delineador Então eu vou fazer um delineador Bem pequenininho Vou passar um lapisinho branco Na linha da água Só pra delimitar aqui Pra dar um detalhe E agora vem a parte do detalhe Porque a Não sei o que Está no detalhe mesmo A essência Está nos detalhes? A riqueza Está nos detalhes Os detalhes Estão nos detalhes Eu vou colocar Algumas estrelinhas Espalhadas no meu degradê Deu pra ver? Eu vou usar cola Para cílios Para grudar Minhas estrelinhas Fácil, né? Essa é a maquiagem de hoje Mas a luta é da vida Por um mundo que a gente possa ser diferente Mas com direitos iguais Tchau!